CINEMA CARRIO Goza sempre Uma delícita Acaiu Vamos lá, como é a Jampaná Bombão? Tapa Luriba Pretinha Não me surpreendeu minhas expectativas Porque todas elas já eram tipo Vai e eu dançando Fog é o ó Que fofo Ai eu fofo E você se lembra de mim todo dia? Cruz, eu acho que isso é muito importante Pra ser nacional e pra ser marginal Na Bahia é sempre um close Close os dados Close total E mais close Puxou a mãe, do outro lado puxou o pai Entre vez em quando Fica do Felipe, deixa o Felipe aparecer no VT Felipe Felipe, dá um oi pra gente Felipe Machado Ao aniversário antes da semana Happy Birthday to you Happy Birthday to you Puxou Salvador recebeu a visita ilustre De um dos maiores diretores Do cinema independente marginal Preto Gente, olha no que a pessoa se transforma né Os malucos gravando filme No Pelourinho A maluquice dos meninos continuam Entendeu? Eu tô com inveja do coleguinha Porque a fantasia dele é muito mais preta Que a minha Já voltamos com um corte direto na praia, tá gente? É Gente, tô me sentindo uma estrela maravilhosa Vamos lá que tem mais um dia de gravação Transformando a distância em possibilidade O Cinema Cario fica por aqui Mas semana que vem A gente se encontra aqui Na mesma Maca Caverna No mesmo Maca Horário Com esse maravilhoso Maca Macari Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? E aí Quando turno Zenica Eu tô com medo da época Eu sou o meu Vou falar do meu